Vou apresentar para vocês também qual foi a manifestação no Twitter do vice-presidente da República Geraldo Alckmin. Ele disse, abro aspas, a barbárie de hoje é feito direto da irresponsabilidade de todos que apoiam, financiam ou se omitem diante de atos antidemocráticos, que sejam, na forma da lei, punidos em nome da República e da democracia, covardemente atingidas mais uma vez. E aí eu fecho aspas.